E hoje, meus amigos, eu estou prestes a tá aí concluindo o meu desafio final aqui no StumbleGuys. Literalmente eu tô muito feliz porque esse dia chegou, mas meus amigos, eu quero jogar com vocês três partidas aqui na final porque eu já vou explicar como é que vai funcionar, pessoal. E eu espero ganhar essa daqui porque se eu não ganhar, mano, vai ser muito complicado, vai atrapalhar muito no meu desafio. Inclusive, vou nem fazer essa bolha aqui do meio que eu não quero errar e vou ficar fazendo aqui todas as bolinhas certinhas desse mapa só pra garantir a minha vitória, meus amigos. Porque eu vou explicar pra vocês direitinho como é que vai funcionar esse vídeo, mano. E bora que bora que tamo quase completando. Bora que bora pras últimas duas partidas da final. E agora, meus amigos, finalzinha com Lava Land. Eu vou tentar dar um soquinho em alguém só pra ver se dá certo. E aí a gente vai pra final, final. Literalmente a final que a gente precisa, tá ligado? Aqui no Stamblos, bora que bora. Meus amigos, o Ramo, filhão. Vou tentar eliminar o povo, pessoal. Não é questão de desumildade, é questão de precisão, meus amigos. É, meu filhinho. Inclusive, esse carinha especial tá querendo me dar um soquinho, eu tô ligado, velho. Nas últimas partidas ele queria, mano. Vou tentar dar um soquinho nele, ó. Ele vai vir pra cá, ele vai tentar me dar soco. Eu sabia, bicho. Eu sabia que ele queria me dar soco. Ai, ele pulou, velho. Oh my God, o cara dizia, ó, o Matrix. Oh my God, do céu, tomo pra você. É, meu filhinho, continuar assim, tentando dar soquinho. Ai. Que? Ah, não, mano. Nasceu um piso no cara, velho. Eita, vai cair, vai cair, vai cair. Tomo pra você. Ai, tadinho dele, velho. Tomo pra você também. Vamos lá. Agora só falta o Tiranossauro Rex. Oh my God, do céu. Chega mais pra cá. É, ele bugou o bloco. Nossa. E olha só, mais uma vez Super Slide. Eu não sei se dessa vez eu vou ficar bem. Até porque eu nasci numa posição bem ruim, cara. Mas bora que bora, filhão. Que eu vou tentar ganhar aqui. Eu vou tentar fazer uma rasteira aqui. Eu espero que ninguém me dê uma rasteira também. Ok, perfeitinho. Vou fazer o mesmo esquema da outra, velho. Até porque eu não posso errar. Se eu acabar errando, já era, mano. Acabou essa partida pra mim, tá ligado? Mas bora que bora. Que a finalzinha final é garantida, filhão. Marra, menino do céu. Oh, vou até pegar esses boosts aqui. Geralmente eu passo sem encostar na água nas minhas gameplays nesse mapa. E vou passar por aqui também, né? Porque o povo acha que eu vou cair e pensa que eu errei, né? Meus amigos do céu. Tem que trollar o povo. Marra, menino. Agora que a gente pode tocar na água, só vem por aqui. E GG, mano. Conseguimos, velho. E agora vou revelar pra vocês o que eu tô fazendo nesse vídeo. Pessoal, o meu objetivo final no Istanbul Guys, eu quero revelar pra vocês. É esse daqui, mano. Literalmente chegar nas mil coroas. Eu estou atualmente com 990, então faltam apenas 10 partidas. Bora que bora buscar essas mil coroas. E agora, pessoal, nós temos aqui uma final com o Jungle Roll, meus amigos. Bora que bora. Bora lá, porque já começou, hein? Contagem regressiva pra eu pegar as minhas mil coroas, meus filhos. Faltam apenas 10 partidinhas. Essa daqui com toda certeza vai ser uma vitória. Não é possível, né, meus amigos? Inclusive, esse carinha aqui vai levar uma rasteira. Opa, ele nem passou. Mas se ele passasse também, só ia levar um aqui, ó. Tome. Aqui eu ia dar uma rasteira nele com toda certeza. Ou eu poderia encaixar um aqui também. Mas se ele tivesse uma rasteira, eu com toda certeza perderia, mano. Que bom que não deu pra ele ganhar, né? Mas GG, mano. Já vamos completar esse mapa aqui. Perfeitinho demais. E tamo lá, velho. Décima vitória concluída. Décima não, né? Faltam 9. Pessoal, vamos agora pra nona partida. Block Dashzinho, mano. Que da hora, cara. Eu tô aqui com as skins, tá ligado? Esse super guy aqui da nova atualização. A Belinha. Meus amigos, vocês vão levar um soquinho. Ai. Eu não queria falar nada, não. Ai. Ai, quase que pega esse soquinho. My God do céu. Eu quero tentar fazer isso daqui, ó. Tome. Uh, quero tentar dar uma rasteira desse jeito, mano. Opa, vou tentar trollar alguém na parede, né? Quando a parede estiver vindo, ó. Nessa partezinha, é só dar um soquinho, ó. Eita, o cara... Ele varou. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caio agora, velho. Eu fui tentar fazer... Oh, deu certo, mano. Será que ele caiu? Não caiu, cara. Mas foi muito quase mesmo. Será que é que vai? Hum... Tenho que esperar, velho. Pouco. Opa, meu filho. Tudo bom, Tome? Hehehehe. Hehehehe. Ai, não, velho. Ele foi, velho. Ele conseguiu. Oh, noze. Eita, aquele carinha vai-se embora, hein? Uh, quase. Opa, opa. Ah, não, velho. Eu queria tentar pegar alguém. Chega mais, chega mais. Hum, foram eliminados. Oh, my God. Chega mais você também. Hehehehe. Ah, mas ele passou, velho. O super guy tá muito bom. Ele voa, velho. O super homem. Oh, my God. Bora que bora, meu filho, que eu vou pegar ainda esse cara, mano. Olha o que eu tô falando, meu filho. Oh, pra você, Guashini. Tome pra você. Isso, 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 isso. Eita, mano. Nossa. Ah, o super guy foi de bye-bye, entendeu? Ha, 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 ha. Ai, eita, mano. Quase que peguei o Guashini. Quero tentar dar um suco em alguém, mano. Chega mais pra cá, meu filho. Chega, chega. Ó, vem, Tome. Hehehehe. Ai, eu poderia ter guardado o suquinho pra cá, né? Era, velho. Opa. Aê, filhão. Tamo junto. Então, acho que essa daqui é GG pra mim, hein? Só se eles fizeram a bolinha. Ah, nem vou fazer. Ha, ha, ha. Ah, GG, velho. Bora lá, hein? Oitava partidinha Space Race, meu amigo. Oh, coisa boa. Eu gosto desse mapa, meus amigos. Eu gosto porque eu jogo até que bem, cara. Quando você decora todas as bolinhas daqui, mano. Você joga muito bem, tá ligado? Bora aqui? Bora, filhão. Ó, vou vir por aqui, por essa partezinha aqui. Pertinho daqui pra fazer essa burla. Ha, ha, ha. É, meus amigos. Tem que fazer as bolinhas certinho aqui pra dar bom, meu filhão. Ha, 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 ha. Ai, mano. Quase que eu peguei aquela plataforma direta, hein? Poderia ter passado direto pra cá pra garantir mais. Mas tudo bem, velho. Tem problema, não. Porque eu vou classificar, velho. Tô sentindo. Olha o que eu tô falando. Tem jeito atrás de mim? Não tem, mano. Tão tudo longe. Vai, God do céu. Oh, my God. Como é bom ser bom nesse jogo. Armaria. Bora aqui, bora. Eita, bora por aqui, meus amigos. Bora aqui, bora. E GG, mano. Conseguimos oitava vitória. Oitava não, né? Porque faltam ainda sete. Oh, sei lá. Eu tô bugado. Olha só. Sétima partidinha com o Lavalene, pessoal. Barba dentro do céu. Bora que bora, filhão. Que só vai dar soquinha aqui. Barba dentro do céu. Bora que bora, meus amigos. Nós vamos ter que derrotar esses caras. E a Marmanino, velho. Olha esse carinha aqui, ó. Tome. Ha, 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 ha. Ai, tadinho dele. Marmanino. Bora que bora aqui, ó. Ó, Tome. Ha, 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 ha. Ha, 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 que soquinho. Eu quero tentar dar um socão, velho. Se liga nisso daqui, pessoal. Eu acho que eu aprendi como é que faz o socão, velho. Ó, se liga. Eu tenho que dar o dash quando eu for dar o soco, mano. Aí, ó, você faz isso daqui, ó. Tome. Ah, é. Não funcionou. Não funcionou não, velho. Eu acho que foi porque eu caí. Nossa, aquele carinha caiu quando eu falei que eu caí, velho. Você tá doido? Vou tentar fazer com essa bananinha, velho. Vamos ver se dá certo. Eu tenho que chegar bem pertinho dela pra depois eu usar um dash, mano. Nossa, mas isso daqui vai ser um pouquinho difícil, cara. Sério, vai ser muito difícil mesmo. Bora tentar. Ah, nossa, ela saiu. Vai. Ah, não. Não deu, velho. Ah, não, cara. Eu acho que eu vou fazer a maneira mais segura porque eu tô quase sendo eliminado. É, pra falar a verdade, eu que eliminei ela. Sexta partidinha no Fernando e meus amigos tem que tomar cuidado porque o povo tem rasteira nessa partida, pessoal. Esse carinha que tem skin especial, ele tem rasteira. Meus filhos, bora que bora que eu vou passar aqui muito bem. Não vou não. Não vou não. Oh, my God. Ah, não, velho, homem. Eu não vou ganhar essa daqui. Ah, velho, ainda me deram um soco, velho. A Maria, homem, tá tentando ainda me blocar. Azul, meu filho, não você faz isso com o amiguinho, não. Eu vou cair, velho. Eu vou desclassificar. Eu não creio nisso. Oh, my God do céu. Vai lá. Isso, caia, caia, meu filho. Ai, ainda vou ganhar, velho. Como assim? Eu não faço a vida, né, como é que eu classifiquei. Quinta partidinha, meus amigos. Logo no mapa onde eu mais odeio, né? Lógico de tempo. Mas tudo bem, meus amigos. Vamos tentar classificar aqui. Eu acho que não vai dar bom, não, viu? Eu acho que eu não vou ganhar, não. Vai fazer o quê, né? A gente tem que continuar nesse mapa. Então, tudo bem, velho. Vou continuar por aqui, tá ligado? Vou dar esses dash aqui nessa parte. Tô nem aí. Inclusive, será que eu consigo? Acertei o time dessa vez. Perfeito, mano. Acertei o time. Eu acho que eu peguei, velho. Eu acho que dessa vez, eu toda hora que jogar esse mapa, eu vou ganhar, velho. Olha o que eu tô falando. Eu peguei o time certinho agora, velho. Já sei o que eu tenho que fazer pra passar ali sem tomar aqueles espinhos ou coisa boa. Enfim, aqui, ó. Pá. GG, mano. Tamo junto. Consegui, velho. Epa. Meu Deus do céu. Eu quase errando, Raph. Quarta partidinha, meus amigos. É cotagem regressiva, filhão. O Canon Clive agora, pessoal. Mãe, menino do céu. Mas isso daqui vai dar muito ruim. Eu tô sentindo. Não é um dos mapas que eu mais jogo, viu? Nossa, sorte que o povo me empurrou. Ah, mano. Mas eu tô muito atrás, velho. Ganhar isso daqui vai ser muito impossível, pessoal. Sério mesmo. Opa, o povo travou aqui. Nossa, isso foi muito bom, velho. Eita, não é bom, não. Porque tem muita gente atrás agora. Ai, meu Deus do céu. Bora lá, velho. Na verdade, tem muita gente na frente que eu queria falar, né? Eu falei errado. Mas, beleza. Vamos vir aqui pelo cantinho. Eu espero não ser pego numa dessas bolas. Por favor, velho. Classificar. Sério, eu não acredito que eu vou classificar, velho. Nossa, você tá doido. Eita, meus amigos. Que agora é a terceira partidinha. Mano, é contagem regressiva demais, meus amigos. Bora que bora. Que eu vou ganhar essa partida aqui no Jungle Roll. O marmanino do céu. Vamos lá, meus amigos. Só não pode levar rasteira nem soquinho. Não tá valendo, não, hein? Eita, mano. Mas foi muito quase que eu dou uma rasteirinha nesse carinha. Você tá doido? Eu espero que ele não me dê um soquinho ou uma rasteirinha aqui. Tome. É, meu amigo. Agora é GG, hein? Vou conseguir classificar aqui, meus amigos. Vou conseguir classificar. Você tá doido, filhão? Passei muito nos carinha, fi. É, mano. Agora é só chegar na linha de chegada aqui, ó. Super de boa. Perfeitinho, GG, mano. Tá lá. Que estilo. Opa, meus amigos. Segunda partidinha aqui. Segunda não. Faltam duas. Enfim. Essa daqui é a segunda. Só falta mais uma pra eu chegar as mil coroas, velho. Super slide agora. Esse mapa aqui eu ganhei todas que eu joguei, tá ligado? Bora ver se eu consigo continuar assim. O povo não tá jogando tão bem assim, não. Aquele carinha deu um soco no ar ali. É, meus amigos, bora que bora que eu tô um pouquinho confuso. Mas, meu amigo, não tem problema não, filho. O importante é a gameplay. O importante é passar sem encostar na água. Passar sem encostar na água com estilo, velho. Olha, olha, mano. Mas, menino do céu, o pai tá muito profissional sem encostar nessa aguinha. Mas, menino do céu, não posso me molhar, não. Sou o cascão da turma da Mônica, não é não? Agora é só classificar. Nossa, mano, que susto, velho. Eu pensava que eu não ia passar. Pessoal, é a última partida. A partida das meus coroas no super slide, mano. Eu tô tremendo. É sério, pessoal. Eu tô muito tremendo. Eu acho que eu não vou perder essa daqui, velho. Eu acho que eu vou perder. Ai, meu God do céu, velho. Tô falando até troncho, mano. Ai, tudo bem, velho. Cara, eu preciso acertar todas as bolinhas daqui. Eu quero que a minha partida de meu coroa seja perfeita, velho. Que eu acerte todas as bolas. Que eu concluo esse mapa aqui sem encostar na água. Pode ser? Pode ser, mano. Bora que bora. Eu tô muito nervoso, pessoal. Vamos lá. Partida das meus coroas, hein? Partida das meus coroas sem encostar na água. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, pessoal. Ai, mano. Eu não acredito que eu vou conseguir. Velho, por favor. Por favor. Por favor. Velho, não acredito. GG. GG, mano. Perfeito, cara. Não acredito que a partida final das meus coroas sonhe assim, velho. Caramba, mano. Calma, calma. Deixa eu analisar. Deixa eu vir um negócio das minhas coroas ali. Eu tô muito hypado. Por favor. Por favor. Mil coroas no Estabogás, velho. Você tá doido, mano?